Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Marcos Spallini e o seu livro Conversando com a Depressão. Marcos Spallini mora em Piracicaba, é psicólogo, tem 30 anos e sua escritora favorita é Clarice Linspector. Já o seu livro chamado Conversando com a Depressão. Em uma noite gelada de eclipse, João Pedro sofre uma paralisia do sono e vê o próprio corpo estirado na cama. Como se a situação não fosse estranha o suficiente, o jovem escuta uma voz sussurrando. Estou aqui. Era a sua depressão. Daquele momento em diante, João mergulha no lado mais sombrio da sua alma, embarcando em uma jornada profunda de autoconhecimento. Conversa com a depressão e com as suas nove parceiras. Raiva, tristeza, angústia, euforia, ansiedade, medo, moral, consciência e morte. As lições recebidas transformaram João para sempre. O livro é baseado em pensamentos reais. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, Conversando com a Depressão. Abre aspas. Tente se forçar a ser feliz e você ficará profundamente triste. Se force a dormir e você terá insônia. Sabe por que isso acontece? Porque quanto mais autoritário você for consigo mesmo, menos domínio terá de si. Quanto mais controle você tentar ter sobre a sua mente, menos você terá. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Vale ressaltar que o autor tem outros livros publicados. Entre eles, extratos de uma mente ansiosa e versos de um coração que encontrou a paz. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba escritor.espaline e o site escritormarcosespaline.wordpress.com Lembrando que Espaline se escreve S-P-A-L-L-I-N-E. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro.